Hoje, 1º de novembro, a Igreja Católica celebra o dia de todos os santos. Os santos que estão na glória triunfante de Deus. Os santos que são modelos de vida para nós seguirmos. Os santos que intercedem por nós junto a Jesus. Que nós, também nesse dia, lembremos-nos da nossa santidade. Que busquemos esse triunfo no céu. Que todos os santos de Deus possam interceder por nós. Amém. E sobre essa festa, eu coloquei um texto muito bacana em meu blog. Clique na descrição dessa postagem. Você tem um link para ele. Até mais.